Como todos os anos, empresários sorrisenses investem na decoração natalina em frente das suas empresas e até no interior delas. É o caso dessa empresa que já investe nesta árvore de Natal todos os anos. Isso já desde 2011 que eles fazem essa decoração natalina aqui em frente à empresa. E isso chama muita atenção para quem mora aqui em Sorriso e até pessoas que vêm de outros municípios param por aqui, viram cartão postal e tiram fotos para registrar essa linda árvore de Natal. Só que na madrugada de domingo, você vai acompanhar agora comigo nas imagens, isso por volta das 4 horas da manhã. Um grupo de jovens que possivelmente saiu de alguma casa de festas, caminhava aqui pela calçada, eles estavam vindo aqui. O primeiro passou, pegou um enfeite. O segundo também pegou um outro enfeite. E o terceiro pegou a placa Sorria, você está sendo filmado. Sabendo que estava sendo filmado, simplesmente ele retirou a placa e saíram os três. Na sequência, é possível ver que uma outra mulher para aqui para tentar tirar o enfeite desta árvore de Natal. O Portal Sorriso entrou em contato com essa empresária que diz que é o maior prazer dela fazer essa decoração natalina todos os anos. Agora, o quanto que fica feio para as pessoas que passam por aqui e retiram, furtam simplesmente, esses enfeites datalinos que foram decorados justamente para que as pessoas possam vir até aqui, tirar uma foto e com certeza embelezar mais ainda a fachada da empresa. As imagens estão registradas pelo circuito de câmeras e assim como outras empresas também já possuem as suas câmeras mas em casos como esse que venham a acontecer, com certeza pessoas serão flagradas cometendo esse ato de vandalismo. As imagens são de Lucas Torres, Wesley Tec, para o Cidade Alerta.